Dados técnicos do fio de bitola 6 mm² Hoje iremos falar sobre o fio de 6 mm². Um fio com bitola de 6 mm² é um condutor elétrico de maior capacidade, adequado para aplicações que requerem uma corrente ainda mais elevada. Abaixo estão os dados técnicos típicos para um fio com essa bitola. 1 – Material usado O condutor interno de um fio de 6 mm² é geralmente feito de cobre devido à sua excelente condutividade elétrica. O cobre é o material mais comum para fios elétricos, mas, em algumas aplicações especiais, como ambientes corrosivos, podem ser usados os fios de alumínio. 2 – Corrente elétrica máxima A capacidade de corrente elétrica máxima que um fio de 6 mm² pode suportar depende das condições de instalação e das normas elétricas locais. Em condições típicas de instalação, esse fio pode suportar correntes de até aproximadamente 50 a 55 amperes com segurança. A capacidade exata pode variar, então é importante consultar as normas elétricas locais e as especificações do fabricante para determinar a capacidade de corrente adequada. 3 – Aplicações comuns Fios de 6 mm² são frequentemente utilizados para alimentar dispositivos e equipamentos que demandam correntes substanciais, como sistemas de aquecimento elétrico, motores elétricos de médio porte, sistemas de iluminação de grande porte e outros equipamentos que requerem uma quantidade significativa de energia. 4 – Temperatura máxima suportável A temperatura máxima que um fio de 6 mm² pode suportar também depende do tipo de isolamento utilizado. Fios com isolamento de PVC padrão normalmente suportam temperaturas de operação de até cerca de 70 graus Celsius. Se for necessário suportar temperaturas mais elevadas, fios com isolamento de materiais resistentes ao calor, como silicone, podem ser usados, e eles podem suportar temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Novamente, lembre-se de que esses dados técnicos são gerais e podem variar com base em normas locais, especificações do fabricante e condições específicas de instalação. É fundamental consultar um eletricista qualificado ou um engenheiro elétrico ao planejar e realizar instalações elétricas para garantir que todos os padrões de segurança e regulamentos sejam atendidos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe seu like e seu comentário. E aí E aí